Tira minha roupa, tira o que quiser, só fique perto de mim Não aguento mais todos esses dias de torturar sem fim Quero poder te ver, poder te contar tudo que vi e vivi Mas quando cheguei me decepcionei, tinha outro alguém ali Como isso pode ser real, só queria estar contigo e te fazer bem Mas você me mandou pra longe, eu que sempre prometi te amar Prometi nunca te magoar e me ferrer, nem sei aonde errei Como ficar sem você? Não dá pra viver tão longe assim Como ficar sem você? Não dá pra entender a fórmula pra ficar longe Como ficar sem você? Não dá pra viver tão longe assim Como ficar sem você? Não dá pra entender a fórmula pra ficar longe Como ficar sem você? Não dá pra viver tão longe assim Como ficar sem você? Não dá pra entender a fórmula pra ficar longe Como ficar sem você? Não dá pra entender a fórmula pra ficar longe Não dá pra viver tão longe assim 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 Como ficar sem você? Não dá pra entender a fórmula pra ficar longe Como ficar sem você? Não dá pra entender a fórmula pra ficar longe